A professora Helena era uma boa personagem de carrossel, mas temos que admitir que ela tinha alguns problemas. Antes de mais nada, eu tenho que explicar que o foco desse quadro do canal não é tacarrete nas coisas, mas apenas analisar de uma maneira mais séria, já que se a gente levar em consideração, já se passaram mais de 11 anos desde que a novela lançou. Quem era criança na época, agora já é um adulto. Então a gente tem uma visão diferente das coisas, que talvez não era a mesma da época, né? Tinham coisas que a gente não percebia, ou talvez até percebia, né? A professora Helena é uma das maiores personagens do universo infantil, na minha opinião, né? Eu acho que ela é uma das mais marcantes, e não só nessa versão de carrossel, como também nas outras, né? Principalmente a primeira versão lá de 1989, que marcou a infância de muita gente naquela época. Foi um enorme sucesso, a novela fez o SBT ficar em segundo lugar na audiência e bater a Globo várias vezes. Deixou eles com medo, porque o negócio estava muito grande e fez, inclusive, que a atriz viesse ao Brasil. Olha só que moral ela tinha. Vestido rosa angelical e bandeirinha do Brasil na mão, a atriz Gabriela Ribeiro esperou o presidente Collor ao lado da mãe da Miss Brasil 91. Do outro lado da rua, os policiais suavam para conter as crianças. Sempre muito sorridente, a professorinha trocou algumas palavras com o presidente Collor antes do hino nacional. Crianças brasileiras vestiam o uniforme da escola mundial. Porém, nessa nova versão, é claro, né? Que algumas coisas seriam diferentes. A época é outra. Eu achei que alguns elementos da personagem não foram tão bem construídos assim. E isso não é culpa da atriz, porque ela fez um bom trabalho. Acho que a Rosânimo Roland foi uma boa escolha para o papel. Ela encarnou bem toda a essência da professora Helena, toda aquela doçura que ela tem, a maneira como ela sabia tratar e que ela se preocupava com cada um dos alunos. Isso é algo muito bonito que a gente espera ver na sociedade, né? Mais pessoas assim, mais professores assim que se preocupam tanto com os alunos e alunos que também gostam tanto dos professores que nem eles gostavam dela. A gente vê tanta gente que trata mal o professor, que desrespeita. Saber que, de certa forma, a personagem ajudou tanta gente, né? Toda a novela em si, né? Mas o papel da professora de ensinar foi algo muito importante. Porém, ela teve alguns defeitos. Acho que o principal que muita gente concorda é que deixaram ela bobinha demais. Acho que eles exageraram muito na doçura, né? Ela é uma personagem que a gente sabe que ela se preocupa com cada um, que ela escuta muitos alunos, que ela é uma pessoa muito coração. Só que tem horas que ela tinha que ter pulso firme. A gente tá falando de uma professora. Nem tudo pode ser um mar de rosas. Ela tem que saber se impor. E ela sabia. Ela realmente, em algumas cenas, ela fazia isso. Só que, em outras, as crianças literalmente tacavam o terror na escola. E a gente não via ela ter um posicionamento, assim, mais forte, né? Principalmente naquelas cenas que ficavam um discutindo com o outro. Um soltando piadinhas. A sala era praticamente um ovo. A sala era pequena. Qualquer barulho que eles fizessem lá, dava pra ouvir. O menino se levantava e ia na cadeira do outro. E a professora não via nada. Como é que ela não tá vendo o negócio ali? Uma sala pequena daquela. O menino, qualquer coisinha que fala, você escuta? É, mas aí a gente sabe que é questão da direção, né, e tal. Mas, enfim. Tanto que tem vários atores que dizem que preferem interpretar vilões. Porque é um papel bem mais complexo. Porque tem várias camadas. Eles podem brincar. Enquanto o protagonista é mais sensível. É mais suave. É uma coisa muito molinha. Muito simplesinho. Muito bobinho. Isso é praticamente uma definição do que era a professora Helena, né? Ela era boba demais, às vezes. A gente tá falando de uma professora. Ela tem que ensinar. Nem tudo podia ser só tranquilidade. A professora tinha que ser pulso firme. E quando ela era, as crianças ainda davam um jeito de contornar a situação. Quem não lembra daquele capítulo, foi um dos primeiros que ela resolveu dar um castigo na Valéria. Porque ela tinha aprontado com a Laura. Tinha escondido os sapatos dela. Aí a professora decidiu dar um castigo do silêncio na Valéria. E a menina ficou tão triste, ficou tão depressiva. Que a professora teve que ir lá, no quarto dela, pra poder conversar com a Valéria. Entender o que tava acontecendo e fazer com que a menina voltasse. Esse capítulo existiu na versão original. E eu fiquei até impressionado com a forma que o SBT adaptou isso. Porque eles fizeram praticamente tudo. Até as falas são muito parecidas. Naquela época o SBT era um pouco mais fiel à obra original. Pelo menos nos primeiros capítulos de Carrossel. Depois eles mudaram várias coisas. Mas em outro vídeo eu explico isso. Mas naquele momento a gente percebe que realmente foi bom a professora ter se posicionado. Ela ter decidido fazer alguma coisa. Mas foi uma situação meio complicada. Porque você não pode excluir uma criança. Às vezes ela era meio dura em alguns desses castigos. Teve aquela vez que na aula de música eles colocaram um som muito alto pra tocar. Que deixou a professora Matilde doida. Aí a professora Helena decidiu dar um castigo na Valéria e no Paulo. E colocar os dois pra ouvir música alta no fone de ouvido. Mulher, que castigo é esse? Tu tá maluco? Vai querer deixar os meninos sem ouvir nada? Vai dar problema no estímpano dele? Vai estourar? Isso aí eu achei pesado. Isso aí eu achei pesado. Falei, rapaz. E a professora Helena ainda tava dando risadinha. Eles lá tudo sofreram. Professora, tá muito alto. Desliga isso aqui. E ela, vou desligar não. Vocês não gostam? E ela lá rindo. Eu falei, rapaz. Se tivesse mais cenas assim eu ia apoiar. Porque... Peraí. A gente tá falando de uma novela, gente. De uma novela. Mas foi estranho, foi estranho. Aí vocês vão dizer. O EGP, você está se contradizendo. Uma hora você diz que ela é leve demais. Outra hora você quer que dê os castigos mais pesados. Aí é que tá. É que essa personalidade dela era mais nos primeiros capítulos, né? Quando o SBT se inspirava mais, como eu disse, na versão original. Depois que entrou a professora Suzana, foi que o negócio começou a decair e a professora ficou bem mais boba. Ficou bem mais leve a maneira como ela tratava as crianças. Ainda assim tinha alguns castigos, algumas coisas que ela falava. Mas nem sempre era balanceado com o que acontecia. Às vezes os meninos faziam um negócio muito assim e ela respondia assim. Ou às vezes os meninos faziam um negócio assim, mas ela falava de uma maneira mais pesada. Você dizia, ei professora, isso aí tá meio de balanceado. Ei, vamos atacar cada coisa da maneira como tem que ser feita. Mas como eu disse, toda a relação da professora Suzana realmente fez o negócio desandar e fazer com que a gente ficasse com um pouco de raiva dela. Porque agora, o que eu vou contar pra vocês, talvez vai deixar algumas pessoas meio chocadas. Só que na versão original de Carrossel, olha só, a professora Suzana não era vilã. Pois é, ela chegou pra ser a substituta da professora Helena quando ela não podia, só que ela conquistou as crianças da mesma forma e depois elas foram amigas. Pois é, só que nessa versão, pra poder dar um movimento, pra poder deixar a novela mais tensa, né, pra ter algum embate ali, transformaram ela numa vilã. É, nessa parte eu tenho que dizer que eu gostei. Eu gostei, né, do que eles fizeram. Realmente a novela tava precisando e embora ela tenha sido uma personagem que a gente tinha raiva, só que ao mesmo tempo foi necessário. O problema foi a maneira como a professora Helena lidava com tudo isso. Porque como isso era um texto que não tinha na versão original, Então quando a gente compara as duas versões, a gente acha que a professora Helena do original, ela sabia se posicionar melhor. Ela era doce, ela era amável, só que também ela sabia lidar melhor com as situações do que essa nova. Porque justamente muitas dessas situações que eles fizeram foram só dessa versão. E eles não souberam balancear isso com a personalidade dela. Então ela tava sofrendo algo, a professora Suzana tava lá tocando terror, E a professora Helena, ai, ai, Suzana, ai, Renê. E depois tava lá, eu te perdoe, Suzana. Mas vai-te embora, mulher. A outra lá que diz que é tua amiga. Veio pra querer acabar com a tua vida, roubar teu emprego, roubar até teu homem. E tu tá aí de, ai, 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 Suzana, ai, Suzana. Mas deixa de chorar, mulher. Era isso que dava raiva. Que o SBT e muitas das novelas, esse não é um defeito só da professora Helena. Eles não sabiam lidar com essas personagens muito boas. Porque, gente, tem como encontrar um equilíbrio. Tem como uma personagem ser boa, ser inocente, ser legal. Mas também saber se posicionar. Ela não precisa ficar chorando o tempo todo, ser doce o tempo todo. Tem que saber se posicionar, rapaz. Senão fica chato, a gente não aguenta ver. Ó, doce demais dá o que? Diabetes. Pesado, pesado demais. Mas enjoa, não enjoa? Doce demais não enjoa? Enjoa, a gente não aguenta. A gente gosta de doce. Mas na medida certa. Tudo que passa do ponto, estraga, né? Então, nesse caso, eu achei que eles não souberam balancear isso. Outra coisa foi o final da personagem. Nessa versão, como a gente sabe, terminou com o casamento dela com o Renê, um negócio muito bonito. E ela se despedindo das crianças. Foi a última cena da personagem da novela. E pra mim, isso foi um tanto quanto estranho. Porque, vamos lá, toda a história da novela girava em torno dela e das crianças, da relação dela, como ela gostava de cada um dos alunos. Aí, a última cena da personagem ser ela casando, ela se despedindo das crianças, não ficou a mensagem meio errada? Parece que, ah, é agora que eu me casei, eu não quero saber mais de vocês. Aí vocês vão dizer, não, mas isso não tem nada a ver. Ela ia continuar sendo professora. Inclusive, no segundo filme, ela ainda ensina ele. Está tudo certo. Sim, eu sei. Mas eu estou falando sobre a força da cena. A cena em si. Quando você só olha ela. Tira um pouco do contexto. Vamos olhar apenas só a cena. O significado, a força que tem. Você vê a última cena de uma personagem, né, que toda a novela, toda a história principal dela, era ela com as crianças. Terminar ela se despedindo das crianças, porque ela ia casar? Não é meio estranho? Não parece que eles se perderam um pouco aí no significado? Quer dizer que, no final, tudo que ela precisava era casar. Casou, arrumou um homem, pronto. Agora ela não quer mais saber de aluno. Né, sim, ela ia continuar sendo professora. Mas era estranho. Eu acho que teria um significado muito maior se o final dela fosse uma cena com todas as crianças, né? Tanto que depois, teve uma cena de todo mundo cantando com quem? Com o Firmino, com a Graça e com a diretora Olivia. As crianças cantando com esses três personagens. E a professora Helena não estava na cena. Ela não estava na última cena dos personagens. Ficou estranho. Ficou. Já na versão original, a última cena da personagem, eu não vou dizer o que aconteceu no último capítulo em si. Depois eu faço um vídeo falando só sobre a novela. Mas a última cena da personagem foi ela recebendo a notícia das crianças que a diretora Olivia tinha aceitado que ela continuasse sendo professora deles no ano seguinte. Então foi uma cena bem emocionante. A professora Helena abraçando todas as crianças. Ela agradecendo, ficando feliz que ela ia continuar sendo professora deles. Foi algo bem bonito mesmo. Olha só um pedacinho. Obrigada. Graças a Deus estaremos juntos novamente. Para compartilhar muitas experiências delas. Teremos diversas matérias com o cem. Mas além de matemática, de história ou de geografia, nós seremos a mais importante de todas. O amor. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe o amor. Vai dizer que uma cena como essa não é bem mais significativa para toda a trama da novela. Muito bonito. Para mim foi muito mais emocionante, muito mais bonito. Embora eu não tenha acompanhado essa novela toda, tenha visto apenas algumas cenas, mas eu vi isso aí e já deu quase vontade de chorar. Eu estava quase chorando. Falei, rapaz, que cena bonita. Que cena bonita. Às vezes, uma coisa mais simples acaba sendo muito mais grandioso do que querer fazer todo mundo cantando, todo mundo dançando. muito mais bonito, muito mais poético com toda a mensagem da novela, né? Gente, isso faz muito mais sentido. Se a gente consegue perceber, faz muito mais sentido para o final da novela. Sei, essa história de ai, a gente vai se separar da professora, ela não vai ser mais a professora da gente, ela vai abandonar todo mundo. E aí chega no último capítulo e a gente descobre que ela vai continuar sendo professora e fica todo mundo ai, ela vai continuar, ela vai continuar sendo professora dos meninos, eles não vão se separar. Muito mais bonito, muito mais importante e que tem mais significado com toda a trama da novela. Agora, a última cena da personagem ser ela se casando e ela dando chau para todas as crianças, se despedindo das crianças para ficar com o cara, né? E mesmo que a gente saiba que ela vai continuar sendo professora, mas como eu falei, é o significado de uma cena, né? A força e o impacto que uma cena tem. Era como se ela estivesse se despedindo de uma fase da vida dela para viver outra, né? Então, ai, agora eu não sou mais professora, agora eu sou esposa. Enfim, foi algo meio estranho, né? Acho que podia ter tido o casamento, mas depois ter aparecido ela como professora, né? A última cena deveria ser da mesma forma que começou, ela com todas as crianças, né? Mas, enfim, foi o que eles fizeram, mas o último capítulo da versão brasileira foi bonito e foi emocionante da mesma forma, né? Embora não tenha sido igual, mas foi emocionante do mesmo jeito. Vai dizer quem não chorou assistindo a novela. Mas, enfim, gente, eu não queria causar polêmica aqui, só falar alguns pontos, né? Como eu disse, ela era uma professora muito boa, era uma ótima personagem, só que tinha algumas coisas nessa personalidade dela, né? Que, às vezes, passava de um ponto. Ela poderia ter sido mais forte em alguns momentos, né? Pra que chorar, meu filho? Tu é professora, tu é professora, tem que dar exemplo. A gente vai resolver os problemas chorando? Não vai. A gente vai encarando mesmo. Então, eu queria ter visto mais desse lado da Helena, né? Mas, enfim, agora eu quero saber de vocês, o que vocês achavam dessa personagem? Vocês gostavam dela? Não gostavam? Vocês acham que tinham alguns pontos que deveriam ter melhorado? Ou acham que tá perfeito? Do jeito que tá, tá maravilhoso? Se melhorar, se estraga. Me fala aí outros personagens que vocês querem que eu analise aqui no canal. Tô analisando personagens de todas as novelas. Pode ser carrossel, chiquititas, pode ser de novela nova, novela antiga. Pode ser de filme, pode ser de série, pode ser de desenho. Comenta aí. E não se esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever no canal se você não for inscrito. Porque outros vídeos nesse mesmo estilo vão vir pra cá. Além de outros vídeos de outros temas também. Valeu, galera, pelo apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Eu tô indo e... Fui! Valeu!